Estamos na gala do futebol distrital, o primeiro prémio para agentes de Montemortes foi para a equipa de juvenis masculinos do Almançor Futebol Clube, no escalão de juvenis masculinos. Temos com nós que o José Picado, um dos representantes, que com os seus colegas vieram receber o prémio, mas não esquecer o Eduardo Cachola, com a camisola Força Eduardo, eles fizeram-vos só de ir ali acima. José, queres-nos dizer o que significou este prémio para todos vocês? Este prémio significou esforço, a dedicação, o trabalho árduo nos treinos e não só como a dedicação do Eduardo, porque a maior parte do prémio foi e ganha por ele. É um incentivo muito grande, também que vocês querem transmitir ao Eduardo para lutar contra aquilo que está a acontecer de menos bom. Sim, a gente quer gerar a maior força para o nosso Eduardo, nosso mano Eduardo e que, pelo menos, quer ser que as grandes batalhas são dadas aos grandes guerreiros. Força Eduardo! Obrigado José! Continuamos na gala do futebol distrital e chegámos ao escalão de infantis, futebol de 7, a equipa de infantis B do Grupo União Sport, portanto os mais novinhos, teve um prémio daqueles que são dos mais significativos. Foi a equipa do prémio de disciplina. Temos connosco o atleta Pedro Gaudense, jogador da União. Pedro, boa noite. Diz-me lá, para ti e para os teus colegas, que significado tem este prémio? É um prémio muito bom, porque é o prémio de disciplina, se formos bem comportados a toda época e no jogo também, é um bom prémio. Há também essa preocupação de querendo sempre ganhar, como é natural no desporto e no futebol, mas também tentar cumprir algumas regras de disciplina para com os adversários, que não deixam de ser apenas e só adversários, não é? Sim, é assim. Obrigado Pedro. Temos connosco também o treinador Paulo Minhoca. Paulo, boa noite. Os infantis B do União, se bem é aqui o prémio de disciplina, certamente um prémio muito significativo. Sim, a bem dizer, já levo 14 anos de futebol e este prémio para mim é aquele que mais me orgulha, uma vez que é um prémio que faz com que todo o meu trabalho seja reconhecido, porque sempre instruí os meus atletas pela regra do fair play, é um princípio que não abdico e acho que é de todo merecido este prémio, atendendo até ao futebol que estes miúdos praticavam, bom futebol e sempre respeitando tudo e todos, acho que é merecidíssimo o prémio para eles. E é um prémio que orgulha-me, muito me orgulha a mim e muito orgulha certamente a instituição que representamos, ainda mais no seu centenário, um prémio muito, muito gratificante para todos. Há esse cuidado da tua parte, do Pedro Nunes que trabalha contigo, de todo o grupo, em incluir nos miúdos a aprendizagem futebolística, mas também esse respeito para o adversário. Acima de tudo, acima de querer ganhar, acima de ganhar a qualquer preço, isso não entra no nosso espírito, entra sim o espírito de respeitar todos os intervenientes no jogo, quer os adversários, os árbitros, inclusive até durante as semanas os treinos, os colegas, os treinadores, toda a gente. Porque isso sim é uma aprendizagem para a vida, as vitórias ficam para aquele momento e esta parte do respeito fica para toda a vida, faz parte integral da formação humana e isso aí não abdicamos. Obrigado Paulo, obrigado Pedro, parabéns. Fica então este prémio de disciplina extremamente importante, como foi fácil de perceber. A equipa de funcional dos juvenis masculinos do Almancer Futebol Clube foi campeã distrital, mas ganhou também um prémio de extremo significado, que foi o prémio da equipa mais correta, mais disciplinada. Temos connosco dois jogadores, temos o Pedro Palmas. Pedro, qual é o significado deste prémio? Para nós acho que é um prémio importante, conseguimos ser campeões e este prémio significa que fomos campeões de uma forma correta, jogar o jogo pelo jogo e não nos ataques aos adversários jogando só a bola. Havia esse cuidado de tentar também obter resultados desportivos, mas de alguma forma também ser minimamente leal para os adversários. Sim, pensamos que isso faz parte da formação de qualquer atleta e o futuro é muito importante. Temos também o Luís São Pedro, mais conhecido por Uri Maria connosco, outro dos jogadores da equipa juvenil do futsal do Almancer. Luís, boa noite. Vou-te perguntar o que perguntei há bocado ao Zé, em relação não só ao título de Estrital, mas a este prémio de disciplina, é também mais um prémio para dividir e partilhar com o Eduardo, certamente. Certo, é certíssimo. Nós temos muitas cidades dele e todos os prémios que nós recebemos é por ele, também graças a ele. Vocês têm tido um conjunto de atitudes e iniciativas extremamente gratificantes. Os nossos ouvintes não estão a ver, mas vão ficar a saber que todos vocês hoje se apresentam aqui com a camisola, com o número 12, do Força e Eduardo, é essa enorme amizade que vocês querem transmitir para que o Eduardo tenha força para superar a adversidade que neste momento o afeta. Sim, porque nós assim, colegas de equipa, nós temos também uma família, por assim dizer. Obrigado Luís, obrigado Pedro. Ficam então realmente as declarações destes dois jovens do Almancer, bem elucidativas, bem significativas. Continuamos no futsal. Realmente hoje a noite está a prometer para Montemor e neste caso para o Almancer. Estamos com a Ana Pereira, treinadora da equipa de juvenis masculinos do Almancer Futebol Clube. Ana, foi uma noite gloriosa em toda a linha, título distrital, prémio de disciplina e a cereja no topo do bolo. A Ana Pereira a ser distinguida como a melhor treinadora desta época de 2013-2014. É importante dizer que só conseguimos chegar aqui onde chegámos porque lutámos todos juntos. Fomos uma equipa unida, com a ajuda dos pais, com a ajuda nós as três, eu, a Sónia Batista e a Ana Figueiredo. Fazemos as três parte da direção técnica, digamos assim, da equipa, do presidente. Acho que lutámos e que foi merecido. Acho que trabalhámos para isto. Hoje o nominador comum, os teus jogadores, a Ana Figueiredo, já vamos falar com ela, realmente tudo isto, ele não está aqui, mas o Eduardo é como se estivesse, é tudo partilhado com um sentimento tremendo. Sim, sem dúvida. Caminho de cá, o Eduardo ligou e pediu, queria muito estar presente, infelizmente está em Coimbra. Neste momento de luta, se calhar a maior luta da vida dele, não é? Mas foi o que ele disse, que ele está sempre nos nossos corações e nós estamos sempre com ele e acreditamos, como nós vencemos com a ajuda dele, ele também vai vencer. Obrigado, Ana. Parabéns. Vamos falar com a Ana Figueiredo, a treinadora dos juniores masculinos do Almançor. Pois é, se a Ana Pereira ganhou em juvenis, a Ana Figueiredo não fez por menos em juniores. Exego com outro treinador, conquistou o galardão de melhor treinadora do ano. O que é que te vai na alma, Ana? Bom, primeiro que tudo, um orgulho por este prémio, não por mim, mas pelos nossos atletas, porque nós disputámos o campeonato dos juniores com dois juniores. O resto era tudo juvenis. Juvenis de segundo e de primeiro ano, mas tudo juvenis. Portanto, foi um grande trabalho deles, foi um trabalho, um esforço físico grande, porque eles, na maior parte dos fins de semana, tinham dois jogos por fim de semana e foi merecido também, na parte deles, este prémio e também é para eles. Eu vou ter que repetir isto, mas vocês que acabaram por receber o prémio das mãos de Hortência Menina, Presidente da Câmara Municipal, mas sempre convosco a camisola do Eduardo. Sempre. O Eduardo está sempre nos nossos corações. Não há dia nenhum que a gente não se lembre do Eduardo, não há treino nenhum que a gente não se lembre do Eduardo, não há jogo nenhum que a gente não leva o Eduardo connosco. Está sempre connosco. Obrigado, Ana, e parabéns para ti também, para todo o grupo. Pois é, a bancada desportiva está cá, a Raudi Nova Antena também, e naturalmente é uma noite que está a ser tremendamente sentida e tremendamente emotiva, como é fácil perceber. Como acabamos de referir, esta gala do Futebol Distrital tem também aqui como convidada e a presença de Hortência Menino, Presidente da Câmara Municipal de Monte Moro Nubo. Boa noite, Hortência. Gala do Futebol Distrital, equipas do Conselho envolvidas, prémios, eventualmente para receber já, se receberam alguns, era importante e naturalmente a Câmara não diz que hoje está presente. Sim, é com enorme orgulho e com uma grande satisfação que assistimos à entrega de prémios a um conjunto de equipas que permeiam o importante trabalho que as equipas do Conselho fazem ao longo de uma época, nos escalões de formação, também nos treinadores, consideramos que é fundamental esse trabalho e obviamente não podíamos deixar de marcar presença. Monte Moro Novo é um Conselho com um enorme movimento associativo, reflete também na vertente esportiva, nas várias modalidades. Hoje aqui com o futsal e com o futebol, quer na vertente de 7, quer na vertente de 11, realmente há esse sentimento de que todo este trabalho de movimento associativo com o apoio do poder local é também uma forma sustentada de desenvolvimento, de educação, de cultura. Sim, para nós o apoio ao desporto, o apoio à cultura, o apoio à formação desportiva fazem parte das nossas preocupações de desenvolvimento local e por isso fazemos um importante esforço da disponibilização de recursos públicos para apoiar essa atividade desportiva e os resultados, felizmente, têm-nos dado muitos motivos de orgulho. Obrigado, Artésia Menino. Ficou as palavras da Presidente da Câmara Municipal, que não quis faltar a esta gala de futebol distrital, época 2013-2014, e como ela a referiu, já teve bastos motivos de satisfação, já foi ao pago e já premiou coletividades e agentes esportivos de Monte Moro Novo. A equipa do Grupo União Sport de Futsal Senior Masculino acaba de ser galardoada com o título de campeão distrital da época 2013-2014. Um momento naturalmente muito bonito, muito emotivo, de grande significado. Temos connosco o Joaquim Pinto, o Max, temos o Fábio Direitinho, os dois capitais do Grupo União Sport. Max, diz-me lá, significado imenso este troféu conquistado. Sim, é verdade. Principalmente por estar aqui o grupo praticamente todo e isto tem um grande significado para mim, que é o segundo título que ganho com o Grupo União Sport e queria dedicar isto especialmente ao Grupo União Sport e ao São Manuel Roca, ao Paulo Canas e ao Fábio e todos que nos acompanharam durante este ano todo. Obrigado, Max. Fábio, Direitinho. Foi uma época em cheio. Torneio de abertura, campeonato distrital, a taça do distrito de Évora. Vamos ver em termos individuais que prémios ainda o Grupo União Sport vai conquistar, mas foi realmente uma época em cheio. Sim, foi uma época em cheio. Conseguimos tudo. Foi, se calhar, algumas pessoas podiam não acreditar, mas conseguimos o sonho de completar tudo e espero que ainda está o Telmo, o Hugo, o Pedro, espero que eles consigam também os prémios. Então, o nosso presidente, o Berulha, espero que eles consigam tudo e que seja ainda melhor do que foi até agora. Tu até tiveste uma situação complicada porque estiveste lesionado durante uma parte da época, mas diz-me lá, qual é que foi o segredo deste grupo, para lá da qualidade naturalmente futbolística, é um grupo que não deixa de ser também uma família. Sim, sem dúvida nenhuma, somos muito unidos. Estamos sempre presentes nos maus momentos e nos bons e isso conta muito e ajuda a ter o sucesso que nós tivemos esta época. Obrigado, Fábio. Obrigado, Max. Parabéns a vocês. Ficam realmente, então, as palavras dos capitães do Grupo União Sport neste momento de extremo significado. Acabou de ser entregue o alardão do melhor treinador de futsal sénior masculino. Ganhou, como seria expectável e de toda a justiça, Pedro de Pereira, treinador principal da equipa sénior do Grupo União Sport. Pedro, boa noite. Seria esperado, mas não há certezas, certamente, para lá da justiça, um momento de grande significado para ti. Sem dúvida. Ainda mais este ano. Foi um ano de grande dificuldade, de muito trabalho, onde muita carga estava posta sobre os meus ombros, devido ao plantel que o Grupo União Sport pôs à minha disposição. Foi uma satisfação tremenda conseguir vencer este prémio, vencer as três competições em disputa. E isto é, sem dúvida, o colário de uma grande época feita por todos os dirigentes, pela equipa técnica, os jogadores principalmente. O Grupo União Sport, parabéns. Eu ia-te perguntar isso mesmo. Se mais troféus houvesse para conquistar, certamente que mais União conquistaria? Uma época em cheio, torneio de abertura, campeão distrital, vencedor da taça do Distrito de Ébora. Realmente uma época em cheio. Sem dúvida. Em centenário, foi uma época em cheio. Foi fantástico. Trabalhámos muito para isso. Lutámos muito, sempre focados nesse que era o nosso grande objetivo. E conseguimos, estamos muito felizes em dar à União estes três troféus que demos. E o orgulho de ter para o ano duas equipas no Nacional, realmente para um clube como a União merece. Carlos Simões, avançado do Valenças Sport Club, da Freguesia do Ciborro, de Montemoro Novo. Carlos, boa noite. Muitos golos. Naturalmente, prémio de União Marcador da Divisão de Honra. Que sentimento que vai na alma? É pá, nem sei explicar. É um enorme prazer receber este troféu depois de uma época muito difícil. É pá, não sei. Mas acabaste por triunfar porque foste realmente o melhor marcador e naturalmente é um prémio que tens de satisfação. Sim, sim, claro. Depois de muitas lesões, alguns castigos, acabei por ser o melhor marcador. Aconteceu. Obrigado, Carlos. Parabéns, então, para ti por este troféu. A Gala de Futebol do Distrito de Évora, 2013-2014, está praticamente no seu final. E para o final, diria eu, ficou o melhor. Prémios para Montemore que emocionam, que trazem sentimento, que trazem tudo aquilo que é bom da vida para quem sente esta terra. Olho para a minha frente. Cláudia Sofia Dias de Cedeiro, Montemorense, 17 anos, e que perguntou ao repórter a uma internacional de sub-17 de futebol feminino. Boa noite, Cláudia. Primeiro que tudo, muitos parabéns. Parabéns para ti, para a tua família, para os teus pais, para a tua irmã, que certamente será a família mais orgulhosa do mundo. Antes de falarmos do prémio de reconhecimento que eu fosse brindada e aplaudida por uma sala inteira há escassos instantes, diz-me lá o que sente uma atleta quando enverga a camisola com o emblema das guinas, com o desentuíno nacional antes do início do jogo. Boa noite. É uma emoção muito grande. É o nosso esforço recompensado e é um grande orgulho representar Portugal. Antes de teres conhecimento de que este prémio de reconhecimento da Associação de Futebol de Ébora em relação a esta época desperdiva que iria ser atribuído, passava-te minimamente pela cabeça que pudesses vir a ganhar uma desdição deste género? Não, não estava à espera. Não estava à espera de ser reconhecida assim, mas fiquei muito feliz. Imagino que sim. O prémio de reconhecimento que te deixa, como foi anunciado na história do futebol, não só é borense, não só do Distrito de Ébora, não só do nosso Monte Moro Novo, mas também do futebol nacional, porque és uma atleta internacional, estivestes na fase de qualificação, já tinha sido internacional sub-16, estivestes na fase final sub-17 em Inglaterra, onde atuaste em duas partidas. É um prémio, certamente, que vais guardar muito bem guardadinho, num sítio muito especial do teu coração. Vou guardar este prémio com muito carinho e vou-lhe lembrá-lo sempre. Queres dedicar ou partilhar este prémio com alguém especial? A todas as pessoas que me têm acompanhado até agora, à minha família, porque sem elas não teria sido possível. Obrigado, Cláudia. Parabéns e felicidades, naturalmente, para Cláudia de Cediro, ela que foi galardoada com o prémio de reconhecimento pelo facto de ser apenas e só montemorense, jovem, 17 anos, jogadora de futebol, atualmente na equipa da Universidade de Ébora, de futsal. Antes disso, na equipa do Almançor também, futsal, mas iniciou-se no grupo Neosport, onde jogou nas escolinhas, nas escolas e nos infantis, no futebol 7, enquanto lhe foi possível, porque, infelizmente, a partir do futebol 11, a partir dos iniciados, não há campeonatos organizados. Em termos de futebol feminino, no nosso distrito, e ela, para lá de também praticar atletismo, ela então, em verdade, pelo futsal, mas, a acabar por ter esse reconhecimento, e esse mérito, e esse orgulho, que nós, Bancada Desportiva Rádio Nova Atena, seus amigos montemorenses, penso que posso falar assim, naturalmente, partilhamos com grande emoção. Como acabámos de referir, foi realmente uma gala que termina em beleza para Montemoro Novo, para agentes de Montemoro, para quem ama a terra tão especial que é Montemoro Novo. Cláudia de Cedeiro teve o reconhecimento brilhante, José Vicente Grulha, seria a cereja no topo do bolo, ele que tem 63 anos de idade, é subejamente conhecido em Montemoro, dispensaria apresentações, é presidente do grupo União Sport, neste ano de centenário, já vem de alguns mandatos a esta parte, antes disso, muitos anos como presidente da mesa da Assembleia Geral, a Ação de Futebol de Évora, na sua gala do futebol de Esferital, a entender, e muito bem, a premiar José Vicente Grulha, com o prémio de mérito. José Grulha, boa noite, em primeiro lugar, parabéns da Bancada Desportiva, da Rádio Nova Atena, certamente de todos os montemorenses, o que vai na alma do presidente, no momento deste? Eu nunca entendo um prémio destes como individual, embora seja, fosse-me entregue individualmente, eu penso que este prémio, para mim é, acima de tudo, o trabalho de uma equipa com quem tem trabalhado ao longo dos anos. É evidente que nas equipas há gente, há sempre uns que fazem mais, outros que fazem menos, mas a verdade é que as equipas são uma questão fundamental neste tipo de situação. Eu diria que, na altura, por exemplo, fui nomeado também para o melhor dirigente da nossa equipa de futsal, é evidente que a nossa equipa de futsal é fruto de um trabalho coletivo de toda a União. Este ano, realmente, deram-nos grandes alegrias e penso que fizeram um trabalho excelente, foram uma equipa merecedora de ganhar a taça, ganhou o campeonato distrital, mas a verdade é que o mérito não era meu, o mérito é de uma equipa que trabalha à volta de tudo isto. É evidente que eu sinto-me contente com o prémio, é evidente que sinto, mas sinto que este prémio é um prémio que permeia o trabalho do Grupo União de Esfora. Foi uma surpresa para si, Zé Grulio, este prémio? Para mim, sinceramente, tinham feito o filme que fomos vistos, até me disseram que era para o Correio da Manhã, que era para o Correio da Manhã de televisão, eu fiquei assim. Hoje, realmente, quando aqui estiguei, vieram ver o presidente da Associação Tribunal de Ávore, veio-me cumprimentar, mais três ou quatro dirigentes, e quando vi o prémio de mérito pensei, vão premiar os 100 anos de União ao serviço do desporto no nosso distrito. Pronto, para mim foi realmente uma surpresa, quando anunciaram o meu nome foi uma surpresa. Eu voltava um pouco atrás, naturalmente estes prémios são individuais, mas como o Zé Grulio disse muito bem, simboliza o trabalho coletivo, naturalmente o trabalho que as várias direções têm feito na União, que chega este ano de 2014, super especial, porque é o ano de centenário, é um século de existência de uma coletividade que já teve tanta gente, de jogadores a funcionários a diretores, enfim, a treinadores a jogadores, naturalmente, mas é realmente um reconhecimento daquilo que tem sido o trabalho do Grupo União Sport, que manteve uma vitalidade, diria eu, assinalável, com miudinhos desde os traquinas e petizes, até, diria eu, até a velha guarda com o futsal, é realmente um trabalho meritório este do Grupo União Sport. Não sei a dúvida, eu penso que falar hoje no Grupo União Sport, nos 100 anos do Grupo União Sport, é falar numa instituição desportiva que vive no Alentejo nestes tempos difíceis, com um trabalho meritório, a mim entender, um trabalho que, certamente com defeitos, não há sítio nenhum que as coisas sejam perfeitas, certamente com defeitos, mas um trabalho que o Grupo União Sport tem feito ao longo dos anos, e esse trabalho vem de muito tempo. quando estava ali, estava-me a lembrar-lhe já de uma série de gente, estava-me a lembrar-lhe do Luís Catarino, estava-me a lembrar-lhe do Carlos Batista, estava-me a lembrar-lhe do António Santos, estava-me a lembrar-lhe de grandes dirigentes que passaram pelo Grupo União Sport através dos anos. E dirigentes que, infelizmente, já não estão entre nós, mas que foram referências deste clube, eu diria que este prémio, para os agrulha e naturalmente extensivo à União, acaba por ser a cereja no topo do bolo dos 100 anos da União. Provavelmente sim, provavelmente sim, para mim. Acho que a União merecia este prémio. Não era o Zé Grulha, eu acho que a União merecia este prémio, sinceramente. Uma última questão, antes de irmos à fotografia de família, que já está a ser preparada, de tudo o que é Montemor, é para partilhar com muita gente, certamente, este prémio, com alguém especial? É pá, como disse na reportagem, com a minha família, a minha família tirei da vida que levo, tenho consciência disso, tirei muito tempo à minha família, aos meus filhos, à minha mulher, a tudo isso, porque foram, de facto, muitos, muitos, muito, muito tempo. Mas este prémio, para mim, quero dedicá-lo aos feministas, àqueles que acreditam no trabalho que se faz no Rio Grande do Sul. Obrigado, Zé Grulha, parabéns. Ficam palavras bonitas no final de Zé Grulha, aliás, como é panágio, realmente, de um homem que não se esquece do coletivo. Ficam palavras bonitas no trabalho. Obrigado. Obrigado. Ficamuve. Ficam palavras bonitas no trabalho. Não há Damageddon. Obrigado.